Domestar Vianos, aqui é o Bruno System com mais um episódio da nossa série, com o novo Wormwood, episódio número 20. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. No episódio de hoje, pessoal, eu vou focar exclusivamente na Ilha dos Macacos, porque eu tenho que achar ela ainda, então a gente vai levar um tempinho. O que a gente vai precisar pra isso? Um barquinho, vela, Bruno? Ah não, não quero vela não. Eu tô indo tão bem sem vela até agora, então a gente não vai colocar vela, nem âncora, nem nada. Mas a gente tem que ter o barquinho. Onde será que pode estar? Dizem que está na lateral do mapa. Se aqui é uma lateral, não está, aqui não está, eu acho que o melhor local que pode estar é aqui do lado da Ilha da Carangueja. Certeza disso? Lógico que não. Só sei que está na lateral do mapa. Aqui não tem cara muito que está aqui. Se tiver aqui, a gente explora aqui. Mas o primeiro lugar pra explorar, a gente vai nessa região. Se não for aqui, só pode ser aqui. Junto com a Ilha, disseram que não pode ser. Então eu não vou arriscar onde não pode ser. A não ser assim, eu fiz tudo, procurei em todo lugar e não deu certo. A gente vai lá. Não tem problema. Antes disso, vamos focar no negócio do bífalo. Duas tábuas e seis sais. Bífalo. Vambora daqui. Você só ficou aqui provisoriamente. Beleza? Deu bastante caca, valeu a pena deixar ele aqui, só que ele gasta muito sal. Não, se bem que... Quer saber? Continua. Só que vai continuar nessa região. Eu disse, continua. Nessa região. 480. Pelo menos disseram que dá pra recuperar. Será que vale a pena recuperar ou fazer uma nova? Então, aí que tem um problema. 240. Ah, é o dobro. Não é? Que susto, você tá no cio. Ah, você vai ter mais filho. Se eu tivesse visto isso antes, não teria colocado só alguém. Tá, vale por dois. Tá bom, vai. Pode ficar. Então, o sal já é inútil pra gente? Não, acho que não. A gente tem que fazer a nossa... Nossa geladeira de sal. Eu não vou fazer nesse vídeo. Ou talvez eu faça no final. Não tenho certeza. Como é caminho, a gente vai passar ali pra ver se o bicho tá lá. Aquele bicho lá do Warpig. Já faz dez dias que eu matei ele. Então, é pra ele aparecer lá. Assim, eu não sei se eu tenho que chamar ele ou ele aparece lá. Eu não vou matar agora, não. Não tenho esse objetivo, não. O outro, a versão dele anterior, eu já sabia como é que era mais ou menos. Já tinha batalhado. Mas esse aí, eu não vi vídeo de ninguém, não. Os macacos roubam a gente. O que a gente precisa? A gente precisa não ficar tão perto dele. Porque o objetivo... Por que eu decidi ir na Ilha do Macaco agora? Porque eu quero ir na Ilha Lunar pegar armas pra matar o Boss da Sombra. Por isso que eu não vou matar ele agora. Então, eu quero colocar um pouco de doca até onde der. E depois eu coloco o parquinho em seguida. Se a doca desse pra ligar um continente com o outro, eu só faria doca. Mas como o jogo não permite isso... Ó, você lambeu um pouco. Deixa eu ver se dá pra recuperar. Eu não vou recuperar agora, né? Eu quero fazer o teste depois. Cura, comida... E é claro, como vai entrar o inverno, a gente precisa de Thermal Stone. E também precisamos de uma fogueira fixa. E a varinha de pesca. A varinha de pesca é essa aqui? Que é uma varinha de pesca, eu sei. Mas é a nossa? É essa aqui mesmo. Quem sabe a gente encontre o do outono e o do inverno. Peixinho. Fogueira de pedra em mãos. Perfeito. E um pouco de combustível. Será que a gente pode fazer? Combustível pode ser esse. Ah, eu vou ficar gastando caca, Bruno? Eu vou gastar caca assim. Ó, olha o tanto de caca que aparece por aí. Será que o Boss tá aí? Não. Ué, o que eu tenho que fazer, será? Eu não faço ideia do que eu preciso fazer. Se alguém souber o que eu tenho que fazer, deixa nos comentários. Eu fico me perguntando, por que eu esqueço sempre alguma coisa? Eu esqueci a madeira branca. E eu não vou voltar pra casa e pegar uma madeira branca. Mas como pra fazer o barquinho a gente precisa de madeira, eu tô pegando daqui mesmo. Bruno, você tá gastando essa ferramenta boa pra isso? Mas é pra isso que ela serve mesmo, ó. Ela tem 800 usos. Ela é maravilhosa. E ela também serve pra isso, ó. Quebrar pedrinhas. Pra mim é a mão na roda. Ela podia ser uma pá também, né? Funcionar como uma pá. Tambuíris, Tambuíris. A gente tem um tempinho pra você, Tambuíris. Calma aí. Nossa, se eu conseguir uma gema verde aqui, eu vou ficar muito feliz. Na verdade, eu tô contando isso pra vocês porque eu achei uma gema verde. Eu tô narrando por cima. Achei um gnomo. Nossa. E cadê meus gnomos? Nossa, deve estar no baú ainda, né? Ah, não. Eu cortei a parte que eu achei uma gema verde. Você acha que eu tô narrando o vídeo? Eu não consigo nem gravar falando que dirá narrando por cima depois. O bom é que eu faço assim, né? Eu pego as coisas certinho. Aí eu vou remar com o quê? Com o dedo? Eu vou achar uma madeira branca. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Tô nem aí. O objetivo, então, é ir pra cá. Assim, nessa direção. Ai, tubarão, 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 tubarão. Como é que foi hoje, tubarão? Sei lá, só corre. Tem tempo pra tu, não. Achei a borda de um canto. Eu tô pensando aqui. Eu tô no spawn do um abatroz. E se eu pegar um peixinho? Um? Um sozinho, assim, só. Ah, vamos pegar um peixinho. Só umzinho. Não vai mudar a minha vida. Um abatroz não vai vir. Eu não tenho essa sorte grande. Isso. Eu disse que era um só. Ai, que peixe bonito. Pega dois, Bruno. Não. O peixe, você podia pular pra fora, né? Essa é uma engraçada. Eu disse que ia pegar um só. Eu peguei um só. Sopão. Tá bom, vai. Não. Não. Para. Remo. Remo. Então. Se eu fizer isso que eu tô fazendo nessa região de Tempeste Marcado no mapa. Você tem chance de spawnar o abatroz. Ai, eu tô estragando meu remo. E não tem remo branco por aí. Não tem nenhuma madeira branca por aí. Eu tô... Eu vou ficar lascado. Mas será que eu achei o Crabby King? Ah, não. Te juro, eu não queria achar o Crabby King. Eu queria achar de outra forma. Se eu achar agora, vai estragar todos os meus planos para os vídeos futuros. Vou fingir que eu nem tô vendo aqui. Essa possibilidade. Baleia. Não, não quero baleia. Não, não é o Crabby King. Tô aliviado. Me lasquei, gente. Meu remo quebrou. Ah, velho. Por que que eu insisto em ser assim? O que que a gente faz? Vamos mostrar pra vocês ainda o que a gente faz. Eu não sei o que que vai cair na água. Mas eu vou deixar tudo aqui, ó. Eu acho que eu não dropo minha bolsa não, né? Mas vamos testar, vai. O que que vai cair? Se você está à deriva, existe uma chance de você fazer isso aqui, ó. Você vai pular na água. Abandonar o navio. Caiu um monte de coisa na água. É com isso que eu contava mesmo. Bruno, você fez de propósito? Sim. Claro que eu fiz de propósito. A parte boa também é que eu dropei ali a pá. Não, não é a pá que eu dropei. Eu dropei meus gravetos. Não tem importância não, gente. Tem graveto? A gente faz graveto. Às vezes não é só o meu esquecimento que gera entretenimento. A minha burrice também gera entretenimento. Ou melhor, nesse caso não foi burrice. Foi teimosia. Sai fora, tubarão. Ali chove, aqui fica molhado. Não, falei errado. Aqui, ali chove e aqui fica com neve. O objetivo agora é ir lá pegar madeira branca onde eu sei que tem. Na ilha da Canegu já tem madeira branca, Bruno. Por que você não pega daí? Ah, boa ideia, viu? Estou meio ferrujado com essas coisas. Aqui tem, ó. Duas ainda. Sabia. Tem mais. Deixa eu ver. Ah, tem mais. Tem mais um monte ali ainda. Ah, mas esse aqui é da árvore. No mapa parece que ela está deitada. Ah, aqui vem três. Três. E ainda tem um coisinho bom que é o mel. Não tem nem perigo, porque está inverno, então as abelhas não vão sair. Acredito que o peixe comeu minha comida. Sem vergonha. E, rapaz, se não era ali, então a gente vai para cá, né? Melhorou agora. Ai. Ai. Está fazendo escuro, isso aqui não está dando certo. Espera aí. Vai ficar furado mesmo. Nossa, olha a região que eu entrei. Entrei no labirinto de pedras. Um tapinha, você quebra. Engraçado, irmão Stone pulando. Deixa eu ver esse aqui mais de perto. Ah, esse aqui não pulou. Mas a gente tem uma cura para barco, gente. Pronto. E saímos da área perigosa. A gente vai contornar o mapa. Quem foi? Quem foi? É tu, né, Wave Jones? Você acha bonito isso, né? Estou olhando o mapa e você vem dar uma dessa. Sai. Garrafinha, 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 garrafinha. Garrafinha é mais importante que tudo. Oh, maravilha. Imagina se ela entrega a ilha do macaco. Então, até aqui é mar. Caraca, tem mais água do que eu imaginava. Eu achei que ia até aqui. Se bem que ali já demonstrou que é essa linha reta. Então, pode ser que seja aqui. Ah, pode ser aqui. Olha aqui, ó. Aqui vem reto. Aí faz a curva aqui. E eu vou arriscar. Ainda mais que a gente vai precisar de comida daqui a pouco. Mano, você tem uma vara de pesca, né? Pelo amor de Deus, dá pra pescar. Isso é verdade. Aqui é o limite do mar. Ok. Então, a gente vai tentar nessa área. Porque é uma área bem promissora. Pra não ter nada. É, não vai ser aqui não. Não tem nenhum sinal de pedra dourado. Eu sei que você tá precisando encher a barriga. Achei barnacles. É, pra cá não tem não, então. Vamos pro outro canto. Eu tinha que arriscar, né? Ó, essa região aqui. Se não tiver no meio, não tem jeito nenhum. Pode ser ali. Tem muita pedra. Devagarzinho, devagarzinho. Tem uma região. Olha isso. Ô, Clay, pra quê, Clay? Sério mesmo, pra quê tanta pedra no mar? As pessoas odeiam isso aqui. Eu não conheço uma pessoa que fala assim. Ah, o mar lá, legal, gosta daquelas pedras. Eu desconheço. É pra deixar mais difícil, Bruno. Não, não. Isso aqui não é difícil. Isso aqui é insuportável. Situação que tá um pouco crítica em relação à comida. Ah, eu não aguento ver essa pedrinha com esse barulhinho, não. Pronto. Aqui, ó. Não é spawn, não. Ah, é spawn. Nossa senhora. Eu vou ter que comer um peixe. O meu peixe. Qual é o meu tal bird? Ah, você acha que vai adiantar? Cadê os peixinhos? Mas você vai encher um pouquinho a nossa fome e... Ah, senhora. Aquele momento que você fala assim. Não venha. Não venha o bicho que eu não quero. Aí, não veio. Puxa. Um ranguinho. Pelo menos a gente não precisa parar pra ir pra casa. Dois rangos. Isso foi sorte. Será que foi sorte esse negócio aqui de vir dois? Lamento, mas sal a gente já trabalhou no vídeo passado. Corre pra cá. Eu vou fazer um... Eu vou ter que fazer um pit stop em casa. Não adianta. Eu vou ter que ir lá em casa pegar uns itens. Porque eu não dou conta de terminar esse aqui sem comida. Esse figozinho aqui tá ajudando bastante lá. Ah, pinguim. O Ricardo falou que se eu colocar piso de madeira ao redor não nasce pinguim. Aí como é que eu não vou levar susto? O esquema é levar susto. E você vem pra cá. É só isso que a gente quer mesmo. Comida e cura. E madeira branca. Aqui é a madeira branca. Nossa, não deu nem pro cheiro. Uma coisa melhor que tudo isso que eu tô pegando é isso aqui, ó. Um pack de pedra. Não estraga e quando eu precisar eu uso a picareta. Mas chegamos, gente. Ah, caramba. Como é que você sabe, Bruno? Bom, me disseram que a ilha do macaco tá perto dessas coisas aqui, ó. As pedrinhas manchadas de... De símbolo de caveira. Tem mais. O engraçado é que tem um espaço gigante pra ilha do macaco. É feita de docas. Então a gente consegue ver de longe. Não precisa ser na lateral que eu vou ficar aqui. Eu posso vir. Achei. Uh, achamos. Tem um barquinho bom lá, hein. Se nós furar aqui. Calma, calma. É isso. Só um tapinha. Estaciona. Era pra estacionar, né? Não era pra... Aqui não dá pra remar aqui. Chegamos. Aqui é um lugar perigoso. Eu vou fazer uma coisa que todo mundo pede pra fazer. E eu nunca gosto, mas... Eu vou fazer sim. Vem aqui, ó. Já pega a comida e já pega a pedra. Pronto. A gente vai fazer um martelo. É por isso que eu gosto de levar esse guia. Eu levo comida e pedra ao mesmo tempo. O macaquinho não sai de noite assim. Eu espero. E... Vambora. Mas o macaquinho vai sair mesmo assim, né? Ai. Nossa senhora. A porrada dele é muito braba, velho. É, Bruno. Por essa... Eu não esperava. Eu... Não. Não esperava, não. Cara. Nossa. Você é muito chato, velho. Eu vou morrer por culpa sua. Quebra logo a casa. Agora ele vai ficar bravo. Pronto. Eu nem sei o que eu fiz. Mas não valeu muito a pena, não. Tá na bolsa. Tá na bolsa. Tá na bolsa. Tá na bolsa. É que eu detesto esses macacos. E eu tô pegando a maldição. Mas a maldição é tranquilinha. No sentido, assim... Velho. Susto. Achei que você tinha levado todo o meu... Meu inventário de coisas. O que que eu tava falando? Essa maldição que eu peguei eu consigo tirar com a ajuda lá da... Do Wano Gotango? Do macaco rei? Do macaco rainha? Eu não sei. Sempre deixando itens que eles vão derrubar aqui, ó. Essa madeirinha dele, essa espada de madeira faz esse favor. Que perigoso, perigoso. Será que vai ter banana? Ah, tem. Tem banana. A gente precisa de blue french. Tá muito quietinho isso aqui, hein. Ó, você pega a banana, entrega pra ela. Ela vai te dar uma blue french. Tirar esse negócio seu. Você não vai dar, não? Tá muito quieto. Nasce macaquinho desse portal, assim como nasce semente de coisas interessantes pra gente. Que eu vou até levar uma já. Não é nossa prioridade, porque a prioridade era achar eles. Agora você me dá pra frente, né? Aí, mais um. O que a gente conseguiu? O canhão. Conseguimos a bola de canhão. O canhão e a bola de canhão. Não é isso que a gente quer, não. A gente quer a doca. Quando a gente ativar as três máquinas lunares no mesmo cantinho lá no triângulo. A gente consegue pegar um itemzinho que vem lá do desafio do Wagstaff. E entrega pros portal. Toda vez que você entrega, você ativa ele e ganha essas coisas aleatórias que vem. Então isso também não é assunto pra agora, não. Doca. Podemos morrer agora que a gente já tem a doca. Será que tem mais? Blueprint? Eu tô com a sensação que tem mais que três. E por que não tá nascendo macaco? Vai falar que o inverno aqui é o melhor... Melhor época. Se for, eu tô bem na fita. Doca peeling. Ah, o... Ah, tá. Verdade. É isso aqui, ó. A gente aprendeu a fazer essas coisas. Doca peeling. Sabia que tinha um quarto. Agora a gente pega tudo que a gente quiser. Raids. A gente pega coisa de banana. Isso aqui vai ser bom pra gente. Ah, martelinha. Você foi útil enquanto durou. Macaquinho. Ah, velho. Sai fora. Se bem que você tá sem madeira, né? Você só pega os itens por aí. Você é igualzinho o macaquinho lá do... Shipwrecked. Três bananinhas. Ah lá. Só ficar aqui quietinho também que aparece coisas. Esse bichinho aqui é muito lindinho. Tô pensando em levar ela pra casa. Então, realmente, ou eu tive sorte, ou no inverno eles não aparecem. Eu nunca soube nada sobre isso, não. Se for isso que tá aparecendo, é bom pra gente. Essa árvore aqui é boa pra plantar. Dá bastante madeira. Deixa eu ver quanto que ela dá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Só doze porradinhas? A gente consegue quatro. Ah, tá. É que a gente precisa desse... Desse coisa pra fazer a doca, né? Por isso que é importante. Aqui. Precisamos de um só e ferrão de abelha. Quatro itens pra fazer isso aqui. Então, isso aqui a gente não precisa. Eu consegui cinco madeiras? Ou é impressão minha? Importante que a gente desbloqueou mais uma coisa. Agora fiquei curioso. Quantos vêm de madeira? Aqui tem quantas madeiras? Oito. Tá. Isso. Vem cinco. A raiz vem dois. Isso aqui não é muito bom pra mim, não? Porque eu vou perder sanidade pra caramba. Se bem que é assim. Deixa eu ver. Ah, eu vou perder, né? Não. Então, vamos lá, então. Trinta e seis. Eu ganhei dez. Perco cinco. Aquele esquema lá da plantinha comum. Pra ganhar, tem que perder. Pra perder, tem que ganhar. E esse item aqui, que eu tô fazendo, eu consigo fazer. Olha ele aqui. Eu só preciso de banana. Engraçado. Preciso de banana pra fazer o negócio de reeds. O que mais que a gente pode fazer aqui? É que tá muito calminho, gente. Vocês não têm noção quão perigoso é esse lugar. É, vocês viram lá com os macacos que eu tormentei, né? Sai. Ah, velho. Você pegou. Não! Filho da mãe! Ele pegou justo... Se bem que eu posso matar ele. Porque assim, ó. Ele não tem casa. Esse aqui não tem casa. Então, ele vai dropar tudo que ele pegou. O ruim é quando ele tem casa. Ele vai pra casa. Aí, da casa dele, fica preso no tesouro. Ah, a parte ruim é que não tem banana. Se não tem banana, não tem como tirar a maldição. Eu não expliquei sobre essa maldição. Essa maldição aqui, se você conseguir 10 colarzinhos desse, depois de matar os macaquinhos. ou eles morrerem e você passa perto, você recolhe sem querer e não dá pra colocar no chão. Ótimo pra gente. Acabou aqui, enquanto eu falava. Então, se você juntar 10 independente de qualquer maneira, não precisa nem matar os bichinhos, é só eles morrem perto de você, você vira um macaquinho. Aí você tem que vir aqui conversar com a rainha e entregar a banana, aí ela tira a maldição. Foi basicamente o que eu fiz. O que eu não reconheci? Queen... Como que ela chama? Queen Quay. Ah, cliquei. E aí, mais coisas boas pra gente. Banana, banana. Nossa, banana e macaco. Como é desse macaco aí, não tem casa, então ele vai ficar por aí. Vai, bichinho. Esse aqui não dá pra fazer quando tem um monte de macaco. Só mais um, vai. Só mais um pra ter três. O que acontece se eu matar ele? Eu não me lembro. Se bem que nasce mais bichinho ali do portal, né? Eu vou arriscar só porque eu quero ver. Ah, maconchinha. Não, não vale a pena não matar esse bichinho bonitinho porque eu quero maconchinha. Juráfica e tinha uma bolinha. Pronto, amigo. Pra ficar tranquilo aí que eu não vou matar vocês, não. Tem alguém em casa aí? Tem uma criatura, tem uma criatura. Que bom. Só vi no inverno. Eu tive sorte sem querer. Foi sem querer essa sorte. Bom, gente. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa com a like. Até a próxima. Falou!